Muito boa tarde para você que nos acompanha através das redes sociais, você também que nos acompanha através da Rádio Manhã e o Açua M710. Nós estamos aqui para apresentar o Emergência 193 nesta sexta-feira. O nosso tema de hoje, acidentes, a prevenção e procedimentos. Nós vamos conversar com o Sargento Eduardo Dias. Ele vai bater um papo com a gente a respeito desse assunto. Primeiramente, Sargento Eduardo Dias, nós estávamos a postos para iniciar o Emergência 193 às duas e meia. Não foi possível devido a uma ocorrência que chegou e você teve que sair para esse atendimento. Um caso, inclusive, de incêndio em um caminhão. Como é que foi? Justamente. Estávamos aqui preparados, a postos já. E assim também estávamos a postos no serviço operacional, como de costume. E fomos surpreendidos por essa ocorrência nesse determinado momento. Nós descemos, a ocorrência aconteceu logo aqui próximo do posto de gasolina na BR-262. Nós fomos lá para poder ver o que estava acontecendo. Nos foi relatado um incêndio em um caminhão, um princípio de incêndio nesse caminhão. Esse foi contido, como se tratava de um princípio de incêndio, o próprio condutor do veículo conseguiu através do extintor, que é um dos utensílios de segurança, dos equipamentos de segurança do veículo, através e com a utilização desse extintor, ele conseguiu fazer, debelar esse princípio de incêndio, tornando assim dispensável a nossa atuação no local. Com isso, nós fizemos uma orientação a ele lá, com relação a repor esse extintor, manter sempre os seus equipamentos de segurança em dia, em condições de uso. E conseguimos retornar ao zero sem ter que estar atuando nessa ocorrência. Interessante. São dois pontos nessa ocorrência, Sargento Dias. Primeiro deles, a presença do extintor no veículo, que é de suma importância. E depois o contato deles com o corpo de bombeiros rapidamente, não esperar que as chamas aumentem, né? É, justamente. Isso aí foi primordial. A gente até salienta com relação a isso, que quando houver um princípio de incêndio em veículo, em residência, onde quer que seja, mesmo que você tenha um treinamento, mesmo que você tenha um equipamento de combate, que no caso é um extintor, não se preserve em ligar para o corpo de bombeiros. Porque nós temos um deslocamento para o local da ocorrência e esse deslocamento vai depender muito de trânsito, vai depender muito de horário. Então ele pode ser um deslocamento grande, como pode ser pequeno. Mas quanto mais cedo a gente for acionado, melhor. E como você disse, o caminhoneiro, nesse momento, ele tinha o equipamento de segurança, sabia manusear o equipamento de segurança. É outro detalhe interessante para a gente comentar, que as pessoas têm um extintor de incêndio dentro dos seus veículos e muitas vezes não sabem utilizar. A gente, o corpo de bombeiros, né? Aqui em Manhã só abre as portas para que aqueles que não sabem manusear um extintor de incêndio, pode passar aqui, passa aqui na porta do quartel, fala assim, eu gostaria que me ensinasse a manusear o extintor. A gente vai ter toda a disponibilidade, toda a bondade para poder estar fazendo essa orientação. Por quê? Em momentos como esse, se a pessoa souber utilizar o equipamento de segurança, segurança, ela pode salvar o seu veículo, ela pode salvar a sua casa, ela pode salvar até pessoas tendo esse conhecimento já de pronto. Bacana. E sobre esses cursos, né? Outro assunto, né? A gente tem aqui uma equipe de Matipó participando de um curso aqui no Corpo de Bombeiros e a companhia sempre oferecendo, disponibilizando cursos para toda a comunidade, né? Sempre. A Companhia de Manhã Sul, ela tem visado muito esse trabalho no social, de estar ensinando as pessoas, tanto a parte de primeiros socorros, quanto a parte de prevenção, a pequenos incêndios. A gente está sempre disponível a estar fazendo essas palestras, trazendo pessoas aqui, entidades, universidades, órgãos da Prefeitura e outros órgãos externos, digamos assim. Empresas têm feito esses cursos conosco aqui, justamente por quê? Porque a gente sabe que a prevenção, ela é o caminho mais perto para a gente evitar qualquer desastre, qualquer sentido, qualquer ocorrência, vamos falar assim, né? Então, as pessoas sabendo, além de já tentar resolver num primeiro momento, essas pessoas também podem nos auxiliar na nossa chegada, tanto com orientações, nos falando o que aconteceu, o que foi utilizado, quanto atuar diretamente naquele princípio ali. Agora, sobre o nosso tema de hoje, do Emergência 93, né? Acidentes e Prevenção e Procedimentos, esse tema foi baseado principalmente num acidente grave que aconteceu ontem na BR-262, entre Manhoaçu e Reduto, inclusive com sete vítimas, um trabalho que teve atuação muito importante do Corpo de Bombeiros, até no desencarceramento das vítimas, né? É, justamente. Ontem, como você relatou, nós tivemos uma ocorrência importante, e uma ocorrência em que, infelizmente, nós tivemos um óbito nela, devido à sua gravidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de ontem, para esse acidente, onde nos relataram aí que dois veículos haviam colidido frontalmente, as equipes do Corpo de Bombeiros deslocaram para o local, ao chegar lá, nós nos deparamos com quatro vítimas presas às ferragens de um dos veículos, em outro veículo envolvido também, mais duas vítimas que encontravam-se dentro do veículo, não haviam saído nem haviam sido retiradas, que é importante a gente comentar isso, a gente vai falar a respeito disso. E tivemos ali uma dificuldade, não só da ocorrência em si, da gravidade dela, mas uma dificuldade, uma sensibilidade aí na questão de segurança, por se tratar de um trecho muito perigoso da nossa região, vamos falar assim, né? A gente conhece aqui esse trecho entre Reduto e Manhã Sul, essa baixada que a gente costuma dizer tobogã, né? Então a gente tem um índice de acidentes muito grande ali, por quê? Porque a gente vê um excesso de velocidade naquele lugar. E nós conseguimos perceber também que ali a rodovia, a pista de rodagem ali, ela não é uma pista boa, ela faz com que os veículos se alternem entre as faixas, a gente sabe que várias pessoas já tiveram problemas ali de pneu que fura, que estoura, em decorrência do assolto. Então são situações, assim, peculiares ali daquele local, né? A estrada ruim, trecho perigoso, a grande dificuldade também no atendimento a essas vítimas, em decorrência da gravidade, vamos falar assim, da violência, do que aconteceu com aquele veículo. As vítimas ficaram muito presas, muito feridas. Então a gente teve que utilizar de toda a técnica e estratégia que nós temos aí, de todos os equipamentos que nós disponibilizamos aqui para poder estar fazendo a retirada deles. E foi um trabalho complicado, infelizmente, dessas vítimas, uma acabou vindo a óbito depois de ser socorrida já no hospital, né? É, justamente. Essa vítima, desde o momento que chegamos lá, já constatamos que ela era uma vítima em estado grave, foi feito a ela todo o recurso. Assim que chegamos, logo depois, viaturas do SAMU em apoio chegaram também, já conseguimos estar monitorando essa vítima, já conseguimos fornecer para ela tudo aquilo que ela precisava naquele momento, né? Até a sua retirada. E, posteriormente, ela foi entregue à equipe de suporte avançado do SAMU, que conduziu essa vítima para o hospital, mas, infelizmente, tivemos o óbito dessa vítima ainda. Você falou desse problema da rodovia, da tensão que todos devem ter ao transitar pelo local, que é de alta velocidade, mas a pista não oferece essa condição, né? Porque ela está em condições ruins mesmo, né? Então, tem que ter todo esse cuidado em relação à pista. E a gente fala também sobre a presença de muitas pessoas sempre nesse tipo de atendimento. Isso aconteceu ontem também, já tinha muitas pessoas no local. Essas pessoas, às vezes, chegam para um acidente, às vezes, antes do corpo de bombeiros, porque estão passando no local. Tem como ajudar de alguma forma? Qual deve ser o procedimento dessas pessoas? É, a gente entende que toda ajuda é bem-vinda, né? Só que a gente também entende que, se você não sabe fazer um determinado socorro, um determinado cuidado, é melhor que ele não seja feito, porque pode piorar a situação das outras pessoas. Nessa ocorrência mesmo, nós tivemos uma situação bem peculiar. As vítimas que se encontravam no outro veículo, uma delas, se tivesse sido retirada do veículo, antes de que fizéssemos todos os procedimentos dela de segurança, de imobilização, poderia ser acarretado a ela até mesmo uma paralisia, porque essa vítima tinha uma lesão de coluna cervical e foi muito bem observada pela equipe do SAMU, pela equipe do Corpo de Bombeiros, no momento da triagem dessa vítima. E conseguimos fazer a retirada dela da maneira mais correta e a imobilização também e a condução para o hospital, onde lá foi detectada essa lesão que essa vítima tinha. Então, a gente entende isso, que todo apoio, ele é bem-vindo? Ele é bem-vindo, desde que ele seja bom para todos, né? Não pode ser algo que a pessoa vai tentar fazer um socorro e acaba piorando a situação da vítima. O que a gente pode dizer com relação a isso é que, por exemplo, segurança do local, sinalização do local, são coisas extremamente importantes e que qualquer pessoa que estiver passando pode fazer para nos ajudar e para proteger aquela vítima do acidente. A gente vai em várias ocorrências de acidente com motocicleta e que as pessoas, muitas das vezes, elas ficam ali em cima do motociclista, né? Pensando se vão tirar o capacete, se não vão, se vão levantar uma moto, se não vão, enquanto a rodovia na qual o motociclista vem a ter caído, ela não foi sinalizada, não foi protegida. Então, uma das orientações que a gente tem para as pessoas que estão passando por um acidente é, primeiro, se você tem como ajudar, ok, faça esse tipo de ajuda, que é essa ajuda de isolamento, de segurança. Se você não tem, não permaneça naquele local, porque a aglomeração de pessoas e de veículos naquele local pode gerar outros acidentes. A gente viu ontem, nessa ocorrência mesmo, várias pessoas, elas aglomeravam ao entorno da ocorrência, no intuito até mesmo de fotografar, no intuito de... na curiosidade do ser humano, né? Elas estavam ali em volta e acabavam prejudicando a outra pista de enrolamento, devido àquela quantidade de pessoas gerando para nós, do Corpo de Bombeiros, para os órgãos de segurança, uma instabilidade de segurança naquele local. Porque a gente estava trabalhando em algumas vítimas, mas com a percepção de que poderia acontecer um outro acidente com aquelas pessoas que estavam transitando ali. Então, a gente pede, orienta as pessoas que, ao ver se você pode fazer isso que a gente está falando, que é uma sinalização, como a gente costuma fazer, né? Ou você utiliza os seus equipamentos de segurança do veículo, que é o triângulo, o extintor, esses são os equipamentos, né? Chave de roda e macaco. Ali você tem o triângulo, que é justamente para a sinalização. Se você pode pegar o seu triângulo, colocar ali uma distância de segurança do acidente, pegar galhos, né? As margens da rodovia, vir colocando no meio da pista para que seja sinalizado em ambos os lados, já vai auxiliar demais. E a orientação também é que você faça o contato com o Corpo de Bombeiros, faça o contato com o pessoal do SAMU agora, que eles também, como a nossa base trabalha integrada, que eles estão junto conosco aqui no quartel, a gente tem uma comunicação direta. Então, ou seja, tente falar com o Corpo de Bombeiros. Se não conseguiu falar no 193, tenta 192, tenta 191 da Polícia Rodoviária Federal, que essas forças vão deslocar para o local para poder fazer os atendimentos. Ótimas informações e esclarecimentos importantes. Sargento Eduardo Dias, obrigado pela participação na Emergência 93. É sempre disposto a participar com vocês. E, como eu já disse, as portas do Corpo de Bombeiros estão sempre abertas para orientações, para perguntas, dúvidas que venham a ser tidas, né? Em decorrência das nossas orientações aqui no Emergência. E o Corpo de Bombeiros, 24 horas em favor da população, através do seu número 193. Muito obrigado. Aí conversamos com o Sargento Eduardo Dias no Emergência 93, falando diretamente da sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar. Com imagens do João Pedro, você acompanhou a Emergência 193. E o Corpo de Bombeiros Militar.